O que é a necessidade de prepararmos, expandirmos e fortalecermos as nossas redes de assistência psiquiátrica? Certamente, esse é um dos impactos mais latentes da pandemia, o impacto psiquiátrico sobre a nossa população. Temos que estar preparados e estruturados para atender essa grande demanda, que infelizmente ainda aumentará. Nesse sentido, nós parabenizamos e apoiamos a iniciativa do deputado Tiago Duarte na forma da criação de uma Comissão Especial de Saúde Mental e Prevenção ao Suicídio, para fazermos um verdadeiro raio-x sobre a saúde mental no estado do Rio Grande do Sul, as necessidades e os pontos de fragilidade, que ainda impedem uma assistência psiquiátrica digna a todos os gaúchos.